Olá tudo bem meu nome é Paulo Rodrigo seu seu quiroprata favorito Tânia fala o que que tá acontecendo agora sim Oi eu vim procurar o Paulo já faz um tempo que o Paulo cuida de mim e a dor na lombar né o joelho tudo foi por causa de um tênis um calçado que não encaixou bem no meu pé e aí uma pequena caminhada começou a afetar e tô aqui hoje para o Paulo cuidar de mim para mim poder voltar tudo nos eixos tudo bem vamos fazer uns testes vamo o problema você vai levantar as pernas de carga elevada ela então eu contei a outra voltando aquele Deus quem vem o que vai levar . Ok. 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 Isso é lá, meu pai. Ok. Calma. Isso é mais. Ok. Isso é sim. Ai. Pronto. Ok. 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 É. Ok. Isso é mais. Sim. É. É. Tá louco. Vai indo pra baixo. Meu Deus. É. 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 o 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